Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Baranda e hoje o nosso vídeo está sensacional, sabe por quê? Porque vai envolver praga nas plantas e a partir de hoje você nunca mais vai sofrer com praga na tua planta ou na tua horta fica comigo até o finalzinho e presta atenção nessa dica e técnica que eu vou te dar principalmente pra você que está iniciando no ramo da plantação e está sofrendo com mosca branca, com coxonilha, com pulgão, com lagarta, com fumagina com aqueles mosquitinhos que estão sobrevivoando as tuas plantas presta atenção até o final porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante e você vai se livrar de todas as fracas que você está passando mas pra você que está chegando agora, já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas pra você que é novo, caiu de paraquedas, se inscreva no canal e faça parte do nosso grupo do whatsapp com ddd61982879416 é lógico, vamos por vir! pra você que está sofrendo com praga nas plantas principalmente pra você que está iniciando no ramo da plantação e está tendo ataque de pulgão, conchonilha, mosca branca, fumagina todo tipo de praga que está tendo problema na tua planta formiga, percevejo, gafanhoto, lagarta presta atenção até o finalzinho porque eu quero te ensinar uma dica e uma técnica de utilizar esses ingredientes pra você nunca mais sofrer com esse tipo de praga na tua planta olha só, eu tenho esse meu pezinho de limão aqui, está bem grande, bem bonito só que eu estou tendo ataque de que? de pulgão, de conchonilha, de fumagina eu tenho um ataque um pouquinho de fungos aqui também eu quero te ajudar junto comigo agora pra gente fazer esse inseticida pra conseguir eliminar todas as pragas que tem aqui e te ajudar também bora pro modo de preparo o que a gente vai fazer? corre no supermercado, compra um pedaço de sabão em barra tá aqui esse sabão neutro mesmo corta um pedaço e utiliza mais ou menos isso aqui, dessa finura corre também e compra isso aqui, o vinagre de álcool só esses dois ingredientes e arma secreta pra acabar com as pragas modo de preparo pega 500ml de água bota dentro do teu liquidificador colocou os 500ml perfeitamente corre, pega o pedaço de sabão que a gente conseguiu e a gente pega 100ml de vinagre de álcool e coloca aqui também perfeitamente e bate muito bem pronto gente, depois de batido vai ficar desse jeitinho aqui o que a gente vai fazer agora? pega uma peneira da cozinha a gente vai peneirar essa solução pra não ter problema nenhum quando a gente for colocar no borrifador pra não entupir agora eu vou colocar no borrifador e já vou te mostrar o modo correto pra gente fazer essa aplicação então vamos lá primeira dica é onde a gente fazia aplicação direto aqui na planta nunca aplicar esse produto aqui se tiver sol e incidência na tua planta porque se não, aplicou, tiver sol, perde planta a folha queima e você vai perder e a planta vai morrer tá bom? primeira coisa é essa aplicar sempre quando tiver assim, ó, nublado ou finalzinho da tarde outra coisa corre lá na tua planta que tá lotado, infestado de pulgão, coxonilha, lagarta, formiga qualquer praga que você tiver e só faz a aplicação uma vez isso daqui é quase instantâneo, gente você vai precisar aplicar só uma vez a praga vai automaticamente morrer em torno de 20 segundos, 30 segundos ela morre porque é bem forte ou seja, queima a pele dela e ela já cai morta principalmente lagarta, formiga e você não vai ter mais problema nenhum outra dica muito bem é o seguinte nunca só aplicar onde tem praga se for no teu pé de limão ou se for na tua planta ornamental no vaso pequeno aplique em toda a tua planta dá um banho em modo geral nela vai conversando com ela depois que você der um banho geral aplicou nas pragas o que a gente vai fazer? deixa esse produto agindo de torno de 5 a 10 minutinhos mesmo que ele mata rapidinho ele tem que matar os ovos também então deixa de 5 a 10 minutinhos passou esse intervalo que é o caso que eu vou deixar aqui agora a gente vem molhando com água em abundância liga a água da torneira e molha muito bem pra gente tirar todo esse resíduo porque no outro dia quando vinha o sol o resíduo vai ter lá a planta vai queimar também então você vai ter que aplicar todinho depois tirar tudo com água limpa e aí você consegue ter um resultado lindo maravilhoso, gostoso, poderoso e mandar isso aqui embora essas praguinhas nojênicas que só vem atrapalhar a nossa vida deixa a gente pé da vida então faça a aplicação perfeitamente deixa agir e depois você vai ter um sucesso lindo, maravilhoso e nunca mais pragas a última vez eu fiz o vídeo do detergente neutro com o vinagre de maçã hoje é com sabão em barra e dá um resultado mais do que lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso faça parte do nosso grupo do whatsapp com dddd61982879416 e outra se inscreva e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas até a próxima agora eu vou dar uma geral aqui no meu limãozinho e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço